Nós ouvimos Roberto Claudio do PSB. Ontem é o mano de freitas do PT. Hoje a entrevista é com o candidato Heitor Ferrer do PDT. A ordem foi definida por sorteio e o tempo é de 8 minutos contados a partir de agora. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Estê Luiz. Boa tarde, Daniele. Boa tarde. Bom, candidato, o senhor tem criticado aí os outros candidatos que têm apoio, da prefeita e do governador. Por que que isso ganhou peso na sua campanha? Apontar isso é mais importante do que apontar suas propostas de governo? Porque, na verdade, nós temos isso como um lembra de nossa campanha, para dizer ao eleitor que ele está tendo a condição de ter um candidato a prefeito que nem é puxadinho do governador e um candidato a prefeito que não é puxadinho da prefeita. Ele tem um candidato a prefeito para chamar de seu. É o voto independente, aquele voto que a máquina não tritura segmentos da sociedade, levando o eleitor a votar no candidato apenas porque ele está ligado a uma máquina administrativa. Chegou o momento do eleitor dizer, eu tenho um prefeito para chamar de meu. Por isso que nós somos independente, somos altivo, para atender o cidadão fortalecente. Não temos compromisso, o que eu quero dizer, de não ser prefeito puxadinho, é que o nosso compromisso não é com o padrinho prefeita, nem é com o padrinho governador. O nosso compromisso é com o cidadão fortalecente. Aproveitar que o senhor está falando isso, para quem fala de apoio, o senhor tem levado a ex-senadora Marina Silva aos seus programas com frequência. Para quem critica, então, esse apoio, esse tipo de apoio, isso não é contraditório? A Marina, ela não é madrinha porque ela não se enquadra no quadro definido de madrinha ou padrinho. Padrinho é aquele que tem luz maior naquela cidade do que o próprio candidato. É o padrinho que tem poder de mando, tanto dentro do partido como dentro do governo. A Marina é um ícone da ética, da moral, das políticas sustentáveis. Ela é um símbolo nacional que escolheu em alguns municípios, alguns estados, os candidatos que ela poderia dar apoio. Nós fomos chamados pela Marina porque ela vê no candidato Heitor Ferrer uma nova maneira de fazer política. Política com ética, com honestidade, com responsabilidade e com sustentabilidade. Bom, o senhor foi vereador e é deputada estadual aí há mais de 20 anos. Pode faltar experiência administrativa do senhor na prefeitura? Olha, quem foi vereador por quatro mandatos? Deputado por três mandatos. Conhecendo os números, tanto do município como os números do estado. Médico há 30 anos, exercendo a profissão de médico nos frotinhas, como no caso frotinha de Mesejana e em postos de saúde, entende exatamente o que a sociedade quer, o que a sociedade precisa e como fazer. A nossa condição de servidor público, a nossa condição de vereador e a de deputado estadual nos credencia a ser um excelente prefeito para a Fortaleza porque nós sabemos dos problemas e sabemos quais as soluções. Por exemplo, eu como médico, e isso eu entendo bem porque sou servidor, eu como médico trabalho há 30 anos no serviço público. trabalhei nos frotinhas e estou dando como proposta do meu governo exatamente a reestruturação de toda a saúde de Fortaleza. Qual é essa reestruturação? Centro de saúde dia e noite. Nós vamos implantar 80 postos funcionando de manhã, de tarde e à noite. Frotinhas só tem 50 vagas para internação. Nós vamos aumentar para 150 vagas cada um e vamos fazer o IJF 2. Por quê? Porque se qualquer um de vocês, tanto o Luiz como a Daniela ou quem está nos ouvindo, for até o Frotão, que é o IJF, vão se deparar com 50, 60, 70 pessoas que estão nos corredores, que já deveriam ter sido operados há mais de 10, 20, 30 ou 50 dias, que não foram operados e que estão sendo lesionados porque as lesões se consolidaram. Ou seja, esses pacientes que estão nos corredores serão os futuros ocupantes do IJF 2 que nós vamos fazer para atender à demanda reprimida que não está sendo operada no IJF 1. Na última pesquisa, Ibope, o senhor é o mais votado entre os eleitores de ensino superior. O senhor tem 27%. Entre os eleitores até a quarta série, o senhor é o sexto, com 4%. Por que a sua campanha conquistou mais os escolarizados, os de maior renda? E por que faltam votos entre os eleitores que ganham menos? A sua proposta não os alcança? É porque essas pessoas que nos escolheram como candidato conhecem melhor a nossa história. Conhecem o Heitor Ferrer, que foi vereador, que acabou com a taxa do lixo na justiça por três vezes. Conhecem o vereador que levou o escândalo da merenda escolar e a cassação de um deputado envolvido. Conhecem o vereador Heitor Ferrer à época em que acabou com o auxílio paletó, que é aquele 13º, 14º e 15º salário. Conhecem o Heitor Ferrer como deputado que acabou com pensão de governador, que se aposentava com seis meses de mandato e nós acabamos com esse abuso de privilégio. E conhecem o deputado Heitor Ferrer, que é o autor do Ficha Limpa. Ou seja, esse segmento que acompanha mais a política conhece o homem público que nós fomos, portanto nós temos passado, nós não temos padrinho e temos futuro, tanto para nós como para a sociedade fortalezense, para o eleitor, para o cidadão e cidadã de Fortaleza. Qual é a transparência que o senhor vai adotar nas licitações da Prefeitura? Como é que todos vão saber exatamente dos valores pagos por serviços e obras? Olha, uma das marcas da minha administração é justamente não negar a nossa coerência e o nosso passado. Transparência na nossa administração será, Daniel, de 100%. Vamos instituir o nosso portal online. Todos vão acompanhar o quanto entra na Prefeitura, o quanto sai da Prefeitura, para quem sai. Isso via online. É o melhor meio de se combater a corrupção dentro do serviço público. É a melhor maneira de você economizar recursos para que você possa ter uma gestão de resultados. Portanto, a nossa administração, uma das marcas, além da eficiência, além de ter a saúde como prioridade, número um, que são esses centros de saúde, a escola de tempo integral e a segurança pública, nós vamos adotar a transparência das contas públicas como um dos itens necessários para combater o desvio e a corrupção dentro do nosso sistema da administração pública. Um minuto e seis, candidato. Rapidinho, o senhor vai manter os projetos de shows em Fortaleza, especialmente o Réveillon? O Réveillon é uma marca que atrai turistas para a nossa cidade, portanto, um evento extremamente importante que deva permanecer no calendário turístico. O que nós não aceitamos é que em um show de uma noite se gaste cinco, seis milhões de reais, como se nós vivessem nababescamente. O Réveillon de Fortaleza será mantido, mas nós vamos buscar a iniciativa privada para fazermos patrocínios e a prefeitura apenas entrar com o apoio. É inaceitável que se gaste dinheiro público numa noite nos valores de gastos do Réveillon de Fortaleza. Vamos economizar esses valores e investir em áreas prioritárias, como educação, saúde e segurança pública. Candidato, rapidinho, 15 segundos para as considerações finais. Bom, agradecendo a vocês, dizendo ao nosso ouvinte que nós somos o candidato da mudança. Nós somos o candidato Heitor Ferre, 12, um prefeito para você chamar de seu, seu prefeito. Obrigado pela participação, candidato. Boa sorte na campanha. Amanhã, seguindo a ordem de sorteio, a entrevista vai ser com o candidato Renato Roseno, do PSOL. A gente volta amanhã. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até lá. Boa tarde e até lá.